Eu não sei se está para ver alguma coisa com a Gopro, mas ali em cima do monte tem ali a igreja, a igreja e um edifício senhorial e a torre do castelo, julgo eu, que não consigo ver. Vamos ver se conseguimos ir lá acima. Realmente há dias da semana que aqui não se vê ninguém, agora sim! Vamos lá! Mão Forte de Lemos. Este aqui é o Palácio Condal, Condal de Lemos, que deve estar a servir como turismo. Conjunto monumental de São Vicente, sendo engraçada. Aqui, Hotel Paradores. Mosteiro de São Vicente do Pino. Por isso, isto... É, isto é o hotel! Cá temos a torre de homenagem. Combala que eu tenho treinado, pá! Isto agora é canja. Subir e descer. Não vou entrar porque não tenho elevador até lá acima. Olhem lá! Olhem lá o hotel! Espetáculo! Isto é só cultura! Vejam as vistas! Isto ali é Mão Forte de Lemos. Isto realmente em Espanha, é tudo explorado ao máximo a nível do turismo, está tudo arranjado, tudo bem conservado, relva cortada. Pá! Tenho um gosto nestas coisas, pá! É uma diferença grande para Portugal, porque há muito monumento que está escondido entre silvas e mato. Enfim, pronto! Agora o que é que vamos fazer? Agora, julgo eu que vamos direto de Sourense. Hoje, vamos arranjar um hotel, isto é quase meio-dia e meio, vamos arranjar um hotel. Pá! É uma hora e tal. Vamos arranjar um hotel perto das Termas que lá já há e de tarde vamos pousar as peles na água quente. Que é para ver se o reumático, se fica melhor. Por isso, hoje não temos muitos quilómetros para fazer, temos bastantes coisas para ver. Acho que as Termas, eu não conheço as Termas de Orense, conheço as que iremos amanhã, até já fiz vídeo disso, das duas Termas. Mas estas de Orense não conheço, por isso vamos lá para dar uma vista de olhos, almoçar, hotel e banhos. Esta estrada que liga Malforte de Lemos ao Orense, são cerca de 38 quilómetros, é muito semelhante à nossa Nacional 222 depois da Régua. A estrada é toda em Alcatrão, com duas, três faixas e aqui deste lado, agora não dá para ver que tem árvores, mas aqui deste lado. Portanto, temos sempre o rio ao nosso lado, e é brutal. E passámos aí por uns canyons, umas montanhas altas, com uns miradouros engraçados. É uma estrada poeirinha, tem cuidado com os radares, mas é uma estrada muito, muito, muito fixe. Curvas largas e a paisagem é simplesmente brutal, brutal. Não tenho filmado grande estrada porque começou a ter muito mais coisas para ver, para não estar a encher os vídeos com imagens de estrada. Mas esta aqui, apá, aconselho, não sei qual é esta, Nacional 120. Nacional 120. É espetacular. Muito, muito fixe. Ora portanto, cheguei a Orense, a capital termal. E o que é que tem de bom Orense? Não sei, sei que tem trânsito e odeio andar nas cidades de moto, apá. Em Espanha fazem umas lombas que parecem muros. Espanhóis andam devagar, é traços contínuos em todo lado. Moral da história, é macaca. Agora, vamos tentar arranjar. Não vamos a dar, mas é para almoçar que já estou com fome. Mas pronto, é só para vos dizer que aqui vamos ter umas termas para esticar peles, e a ver se as dores dos rins passam, o calorzinho. Pronto, hoje vai ser uma tarde, julgo eu, sem grande passeio de moto. Mas, já tivemos aí conteúdo da parte da manhã, para vocês verem sítios bacanos. Já falei da estrada, essa Nacional, que é muito, muito boa. E agora, trânsito de estrada, calor, fónicos, cidade, calor. Bem, maltinha, até já. GPS, mandou-nos aqui para o centro, eu não sei se isto aqui é pedonal ou não. Tudo bem? Deixa eu ver. Ata é isso. Não sei. Muito estranho ver estes GPS's. Andámos aqui para arranjar restaurantes, às voltas, para comer no centro histórico da cidade. Eu já disse, vengas em Espanha e todos os restaurantes comem a mesma coisa, não precisámos de andar à procura. É tudo a mesma coisa. É um calor, veja, aqui no centro da cidade faz-nos lembrar um passeio que fizemos aqui há uns anos a Sevilha, em 40 graus e ainda tinha a Arley. Andei um ano, um ano para tentar ter filhos, derreti tudo, não dava com tanto de calor. E vamos nós, andar aqui de um lado para o outro, para quê? Para comer tapas, muito bom. Pede aí malta, estamos aqui no centro histórico, estamos estou, se falar em plural, olha um calor, calor de morrer. Estamos uns fitos engraçados, ó. Estamos aqui numa praça espetacular, e a fazer aqui o panorama geral. Estão aí com um evento qualquer aqui na câmara, a dizer alguém famoso, mas eu aqui de Espanha não conheço ninguém. Nada. Bem, já se almoçou, para variar tapas, canhas. Hoje não estavam mal, por acaso hoje não estavam mal. Então, 31 graus, em pleno centro da cidade, não corre ponta de ar, está terrível pá, terrível. Por isso pá, fazer passeios na altura do calor, para centro de cidade é para esquecer. Ou que passe por centro de cidade é para esquecer. E agora, boa ideia, termas, água quente. Ora bem, estamos aqui a chegar à zona termal, isto quase que parecem estradões de terra. Quase. Agora, deixa eu virar isto aí para a frente. Já anda tudo perdido. Mas bem, nem se essas motas podem andar aqui. Vamos ver. Pois é, malta, finalmente cheguei às termas e o caminho será mais fácil aqui por baixo. Não a ver se temos águas quentes para um gajo se meter a querer aqui, nem água depois de comer e beber. E aí E aí E aí Não tenho grandes filmagens das Termas, são ali em baixo, porque não se podia filmar lá, cabia muita espanhola com os peitos de fora, e não dava para estar a filmar, mas olha, pá, temperatura da água 41 graus, as peles tinham para esticar, já esticaram, e pá, foi fixe, foi fixe, agora arranjamos um hotel, fica a pé a 16 km daqui, tem restaurante, tem bar, tem tudo, assim o gajo encosta as motas, encosta só bar, e vamos fazer uma prova de gin tónico, saber como é que aquilo está, deixamos as motas aqui à sombra, por acaso chegamos com as motas num sítio onde é supostamente carros nem veículos nenhum chegam, não é? Só um comboiozinho que traz o pessoal até aqui às Termas, mas nós como somos portugueses, as motas passam sempre por todo lado. até tem as pernas bambas, pá, da água quente, agora sair aqui das Termas, procurar o hotel que fica às 16 km aqui, e tomar um banho para tirar o cheiro a ovo podre, categoria, pá, que relaxamento, uma sede, ui, e chegámos aqui ao grande hotel, hum, ó, Isto, olha, é uma vizinha de cabeceira para os troncar, não é? Que cheiro a velho! Que cheiro a velho! Cheiro a velho! Ó, categoria! É, maltinho, e é isto, por hoje chega de filmar, pá, não vou filmar agora à noite, nem nada, nem o jantar, não interessa. Amanhã temos nova aventura, de regresso a outras Termas, já a caminho de Portugal entrar pelo Jerez, estou com cara de soldador e de bêbado, hum, já sabem, eu hoje se der, vou dar uns beijinhos à prima. Até amanhã! Próximo dia, até amanhã!